Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou pronta para ir para o Anime Friends! Já fiz o make, cabelo... Olha meu look! Coloquei um blusão de lã, porque tá frio, tá super frio aqui em São Paulo. Aí jeans e tênis. Eu tô de tênis Nike branco, que eu amo. Bem básica, mas não tão básica assim, porque eu vou levar minha jaqueta de sereia. Estou indo para o Anime Friends. Na verdade, eu ainda tô um pouquinho longe, tô perto de casa ainda. Então, Anime Friends, o que nós iremos fazer hoje, gente? Eu estou indo para ver o do As Infinite, na verdade. Provavelmente eu não iria no Anime Friends se não tivesse o do As Infinite. O do As Infinite é uma banda que eu escuto desde sempre, assim, desde o comecinho da minha adolescência. É uma banda que marcou muito a minha vida. Eu amo demais as músicas deles. Então, eu vou no Meet & Greet, porque eu vou conhecer eles, né, para poder tirar uma foto. Estou muito empolgada. E vou ver o show, que assim, gente, é muito emocionante. Porque, para quem é da minha geração, que eu via J-pop, que gostava de anime, a gente nunca, nunca imaginava que ia chegar um dia que essas pessoas iam vir para o Brasil, iam fazer show no Brasil. Então, é extremamente surreal para a gente. E é muito, muito gratificante. Eu tô emocionada de verdade, gente. De verdade. Eu não vou no Anime Friends desde que eu tinha, acho que, 15 ou 16 anos. Tipo, mais de 10 anos atrás. E hoje eu vou, vou sozinha, o que é muito diferente, porque eu sempre ia com um grupo enorme de amigos. Vai ser uma nostalgia incrível. Vai ser um pouquinho triste, eu acho. Vou ficar relembrando do meu passado. Mas também vai ser uma experiência boa. Eu acho que eu vou... Ah, eu vou me sentir realizada, assim. Eu vou sentir que eu passei por uma fase muito difícil. E que hoje eu tô plena. Eu tô muito feliz. Mas é uma pena que eu vou sozinha. Minha amiga Tami Hicaria comigo não vai mais. Meu namorado também deu pra trás. Porque ele tá trabalhando. E aí eu vou sozinha mesmo, mas vai ser legal. Vai ser legal. E isso é uma coisa que eu queria falar pra vocês, meninas principalmente. Porque pra meninas é sempre mais arriscado fazer as coisas sozinhas, não é mesmo? Não tenham medo. Claro que tem ambientes que a gente não pode sozinha mesmo. Lugares que a gente não pode fazer nada sozinha. Porque é perigoso. Mas quando é possível, se deem essa chance, gente. Façam coisas sozinhas. Já o terceiro, quarto show que eu vou sozinha. No começo é muito esquisito, mas depois é muito libertador, sabe? Saber que a sua companhia basta. E que você é capaz de fazer coisas sozinhas. De viajar, de ir pra show. De se divertir sozinha. Isso é muito, muito importante. Então fica aí a dica. Vamos tentar viver a nossa companhia e fazer coisas sozinhas. Que é muito gostoso. Quando eu chegar no evento, conta um pouco mais. E quem sabe conta aí histórias de anime friends passados. Imagina uma pessoa lost, cara. Eu consegui não errar o caminho, mas pra achar um lugar pra estacionar. Eu fiquei totalmente perdida nesse estacionamento. Mas eu consegui uma vaga. E agora vamos lá pra saga de conseguir entrar no evento. Porque conseguir um lugar pra estacionar não foi fácil. Estamos dentro, gente. Estamos dentro do evento. Consegui entrar sem mais problemas. E aqui nós temos aqui chicas, new pop. E agora eu preciso descobrir como faço aqui o crunch roll. Então, como faço pra eu tirar o meu meet and greet? Tem um palco aqui rolando. Que é o pessoal da new pop, não sei. É, no gelo, os caras podem. Ou o crunch roll, talvez. A minha parte bonita nesse filme foi o bife que o Debaran come. Olha, e tá o... Nossa, pode ver, né? Ele tá comendo um jantarzão muito da hora. Oi, gente. Eu consegui pegar, então, o meu ingresso. Ui, pro meet and greet. Tá aqui. Agora vamos esperar na fila, não é mesmo? Tá bem desorganizada a fila, assim, mas... Enfim, né? Coisas de anime friends. Coisas que nós já esperávamos. Tá um pouquinho desorganizado. A fila do meet tá bem grande. E vai demorar um pouquinho. Mas vai valer a pena. Só que eu tô com muita fome. Eu só vou comer depois do meet. Olha só, gente. Do As Infinity. Estamos chegando. Estamos chegando pertinho. Ai, meu Deus. Que emoção. Gente, eu acabei de conhecer o Do As Infinity, a Tomika e o Rio. Eu tô muito feliz. Eu tô que nem uma idiota. Eles falaram comigo. Aí eu falei que eu gosto das músicas deles desde que eu era pequena. E eles ficaram super felizes. Ai, gente. Eu tô muito excitada. Ai. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Eu não sei nem o que eu tô falando. Tô andando assim, sem rumo pelo evento. Eu preciso achar um lugar pra eu ficar quieta. E aí, a gente ganha uma foto autografada deles. Ó a qualidade, gente. É uma foto mesmo. Muito boa. E depois a foto oficial que a gente tirou vai ser liberada no site deles. Gente, olha que legal a chalota. Tem o céu. Tem uns outros personagens que eu não sei quem estão. E tem um totoro pra você tirar foto. Olha que demais. Tem um totoro pra você tirar foto. Eu vou guardar aqui dentro de mim o seu sorriso lindo até o fim. E aí, eu vou guardar aqui dentro de mim o seu sorriso lindo até o fim. E aí, eu vou guardar aqui dentro de mim o seu sorriso lindo até o fim. E aí, eu vou guardar aqui dentro de mim o seu sorriso lindo até o fim. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL